E o leite tá chegando, pasgadinha abusada E o leite tá chegando, pasgadinha abusada Cria a asa, viriguiza, treme, treme a tabaca Cria, cri, cria, cri, cria a asa, viriguiza Cria, cria, cri, cria, cria a asa, viriguiza Treme, treme a tabaca Sacou de caramba! E o leite! E o leite! Sou eu, sou o Joe, o famoso Birolady Sou eu, sou o Joe, o famoso Birolady Sou eu, a três e meia, a tabaca Cria, cri, cria a asa!